Vamos trabalhar então com a presença dos amigos Anderson e Rosário do Sul, hein? Viajou pra chegar aqui até Laguna com sua esposa, a Andrea, tá? A Andrea está levantando, está preparando pra levantar a Genoa, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês rapidamente. Naquele dia, eu fiz o vídeo, mas eu tive que cortar. Quero mostrar pra vocês o estalhamento, pessoal. Teve um de interno que afrouxou um pouquinho, tá? Então, como é fácil, ó. Vocês não esqueçam a fita de autofusão. Como eu já falei pra vocês, eu já falei no outro vídeo, né? Que ela protege quando ficar o aramezinho, a pontinha do arame. E o que protege todos que tem o V, a fita isolante. Olha como é fácil, ó. Quase lá, ó. Ó. O meu é tipo um violino, assim, um violão, sabe? Vai fazendo. Aí, ó. Mais um barco de pesca chegando. Um abraço, um carinho carinhoso a todos os pescadores de aqui, de Laguna. Passo a noite toda, pessoal. Pescando camarão, espaço a noite toda na lagoa com suas redes, né? E um abraço pro seu Edinho, que nos dá tanto apoio aqui na Barranceira. E vamos continuar. Aí vem aqui, ó. Você sabe que tem até livros sobre isso aqui, né? Então, mais ou menos, vai isso aqui, ó. Já vi com o outro, né? Aí você passa aqui no meio, ó. Tem um furinho, tá? Você passa o arame, o aramezinho macio, né? Que ele não vai fazer força. A finalidade dele é só não deixar o esticador, né? O esticador trabalhar. Você não pode deixar o esticador trabalhar. Ó. Viu? Tem um vai e vem aqui. Pega um alicate. Pega um alicate. E pô, 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 pô aqui. Passa a fita isolante. E tá resolvido. Quero filmar o Anderson agora. Chega de manutenção. Porque nós estamos saindo pra navegar, pessoal. E eu quero filmar esse casal maravilhoso. Pessoas boas. Tá? Aqui no Baitec, que vieram me visitar. Velejamos ontem. Sábado. Vamos velejar hoje, domingo. Saída agora. Oito da manhã, domingo. O Baitec, né? A linda laguna. Aí, ó. Stand up, ó. Já tem um remador aí, ó. E... Um abração. Só quero ver como é que ficou. E é isso aí.